Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, também conhecida como Rainha do Mar. Iemanjá é um orixá africano feminino, que faz parte das religiões afro-brasileiras. Azul e branco representa a figura da deusa, que também é considerada protetora dos lares e pescadores. Dia 2 de fevereiro, a gente comemora não só na Umbanda, mas no Candomblé. E quem não tem religião, Iemanjá abraça a todos. Nossa Senhora dos Mares, a senhora que protege, a senhora que amamenta, a senhora que abraça, a senhora que cuida. Junto, claro, com o sincretismo da Nossa Senhora de Navegância. Por isso é dia 2 de fevereiro, porque traz um pouco do sincretismo, mas Umbanda é bem diferente. Iemanjá dá uma banda diferente da Nossa Senhora de Navegância, mas com toda certeza ela abraça a todos, independente da sua religião. O dia de Iemanjá é a maior festa em honra ao orixá. Nesta data, milhares de pessoas se vestem de branco e vão às praias depositar oferendas para a mãe, cujos filhos são peixes. Muitos dos objetos são depositados dentro de um barquinho. E segundo a cultura, caso a oferenda volte para a terra, significa que ela não foi aceita. Aqui, em particular, na nossa casa, a gente faz as oferendas aqui no templo e leva só para o mar as flores, o líquido do perfume, tudo que vai ser reaproveitado pela natureza. A gente não deixa barquinho, a gente não deixa bonecas, a gente não deixa fitas. Porque eu sempre falo, se a gente não respeitar o sagrado, como é que o sagrado vai nos ajudar? Como é que eu cultuo tanto o Iemanjá e vou levar no mar as oferendas que vão fazer mal ao próprio mar, que a gente está ali saudando? Então, eu ensino aos meus filhos, ensino aos meus fiéis que a gente tem sim oferenda aos orixás, tem sim cuidado aos orixás, mas claro, sempre respeitando o lugar onde eles são cultuados. E ao som dos tambores, os fiéis da Rainha do Mar cantam e batucam com alegria. Acendem vela para ela e outros orixás, sempre com muito respeito e carinho pelos seus protetores. A Rainha do Mar representa muito para eles e qualquer pessoa pode conhecer a religião. Com certeza, como eu disse, Iemanjá abraça todos, né? Então, de 2 de fevereiro, aqui no templo, iremos fazer a festa para Iabá a partir das 8 horas da noite, portões abertos para quem quiser conhecer, para quem estiver com o coração aberto. Iemanjá vai estar aqui junto com os orixás, abraçando, saudando, trazendo a energia dos mares para a gente. A mãe cujos filhos são peixes, convida também a todos para esse dia tão especial.